E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo de patins quad, meu treino na patinação artística, eu faço aula na escola Vortex. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam o like pra dar uma forcinha, né? E vamos lá! Bom, eu tava tentando fazer o sit spin, que é uma coisa que eu ainda não aprendi, mas pra quem não sabe, eu tenho um probleminha no joelho. Então, quando eu faço isso, força bastante. Tem vezes que eu consigo, só que tem vezes que eu fico sentindo umas contadas. E esse dia, eu tava sentindo essas contadas. Eu fiquei tentando fazer um pouco, só que depois eu senti que tava doendo muito. Aí eu avisei a Patrícia, que é a professora, né? E pedi pra trocar de exercício, aí ela trocou pra mim. Esse vídeo é legal pra quem tem patins e também pra quem não tem, porque no final vai ter uma boa parte de treino sem patins, que aí vocês podem ver um jeitinho de treinar, mesmo sem ter patins. Aí, tipo, quando tiver, já tá bem evoluído, tá? Então, fiquem até o final do vídeo. Nessa parte, eu tava fazendo um movimento que é como se fosse uma iniciação pra aprender a fazer o currupio externo de costas. Externo que a gente fala é quando apoia o pé pra fora. E de costas é porque é um giro de costas, como vocês estão vendo, né? Eu tô fazendo assim com os dois pés, mas depois que pegar o eixo, aí vai fazer desse jeito só com o pé no chão. Só que eu não lembro se eu já tinha treinado isso antes ou não, mas é uma coisa que eu também ainda não sei fazer. Eu falei que ia ser no final do vídeo, mas na verdade eu mostrei bem pouquinho com patins, né? E essa parte sem patins foi a parte que eu filmei mais, então vou deixar pra vocês verem como tá sendo, porque esse aí é o invertido, então é um movimento difícil de fazer. Pra vocês fazerem em casa, eu não aconselho fazer assim de cara, porque pode dar ruim, vocês podem se machucar, é meio perigoso, então precisa meio que um treinamento. Se vocês forem tentar, é melhor treinar muito sem patins, tem que ter força no abdômen pra conseguir segurar. Então olha só, a gente tava fazendo a garça e depois o invertido. Então tem que manter equilíbrio, tem que ter força no abdômen, tem que deixar a pontinha de pé, tem que ajudar com o braço a manter equilíbrio. Então realmente não é fácil, tem que tomar muito cuidado, então já tô avisando pra vocês. Aí vamos supor, viu que vai cair? Flexiona bem o joelho, se abaixa, coloca a mão no chão, mas tem que tomar muito cuidado pra não ir de cabeça no chão, tá bom? Eu, 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 assim, sabe? Eu tenho medo de cair, realmente dá medo. Sem patins não, mas com patins, nossa gente, dá muito medo de fazer avião de costas, sabe? Porque é um, como que fala? É uma coisa totalmente diferente, que, sei lá, tipo, eu nunca tinha tentado antes, e você fazer uma coisa de costas, você, meu, não sei explicar, mas dá medo. É isso. Mas tem que tentar, né? Os pouquinhos, com cautela, com técnica. E aí vocês vão ver, eu vou continuar treinando, com e sem patins, e aí daqui a um tempo eu vou estar fazendo de boa, sem medo, tranquilamente, e é assim mesmo. A gente tem medo de fazer as coisas, a gente cai, só que é natural, é assim mesmo que se aprende. e aí, E aí E aí E aí E aí Aí eu tava fazendo tipo com os braços soltos, né? Pra testar Eu não sei qual que é o mais fácil e qual que é o mais difícil Mas na minha cabeça, assim, solto parece ser mais fácil Não sei por quê Também tem que flexionar bastante a coluna Minha coluna não é muito flexível Eu preciso fazer alguns exercícios de alongamento Que eu nunca faço, mas preciso Nossa, gente, eu tô narrando esse vídeo aqui na chácara, né? Que é onde os meus pais moram E aí passa avião, passarinho canta, galo canta Não sei se tá pegando aí, mas se pegar, ignorem Bom, aí a gente tava treinando o avião Também é um tipo de avião invertido, né? Avião de costas, enfim Tipo assim, a gente faz o avião normal Vira como se fosse uma virada 3 E continua de costas Eu nunca fiz isso com patins É a primeira vez que eu tava treinando isso, né? Então, tipo, até sem patins tava difícil manter o equilíbrio Aí eu penso, imagina com patins E é isso que eu falo Tem muita, tipo, praticamente tudo que você faz com patins Você pode e deve treinar sem patins Então pra você que tem vontade de patinar e não tem patins Acontece de demorar muito tempo pra ter o dinheiro, coisa e tal Mas dá pra você ir treinando, dá pra ir fortalecendo as pernas E quando você tiver seu patins, ó, você vai aprender rapidinho Então fica aí a dica pra vocês Eu tive que dar um replay nessa queda porque eu achei muito engraçado Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom galera, então o vídeo foi esse Espero muito que tenham gostado Deixa o like se não deixou porque ajuda muito Se inscreve no canal se não for inscrito Leia a descrição que são meus outros canais Minhas redes sociais, então foi isso Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau